A peruca é o amor Valeu, vou te dar um salto A peruca é o doente aqui, ó A palma é da mão Porque sou barriga E sou indignado, eu venho com mal pra se ar E sou barriga, mas não doeu, vou entrar E fica rapaziada, me unido, mas que é gasto A peruca é o doente aqui, ó Porque sou barriga, mas que é gasto E estou doente aqui, ó Nome frituras No mundo e minha casalhão Vetando mamy Estão demais packaging abel Eадно lá, tá viva Janá Aler Já é É É Amor de Luther Veja τον Mas Na vaca magra, vestiu a camisa, vestiu a camisa Vaca magra? É aquela Na vaca magra, vestiu a camisa, vestiu a camisa Na vaca magra, vestiu a camisa, vestiu a camisa A mulher é fria, agora ninguém fala Com a gente, o mundo só volta, moleque Eu deixo a sua bolsa, colar Sério que te roubo a mão de busquinha Eu que tava lá, eu não tô me focado Eu não tô me focando na cara Só um planeta pra você Eu não tô me focando na cara Eu não tô me focando na cara Eu não tô me focando na cara